Você já brincou? Eu gostaria de brincar De ABC, abraço, beijo colado, 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 colado com você Abraço, beijo colado, 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 colado com você Você já brincou? Pular de corda Você já brincou? De amarelinha, ciranda, cirandinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar Você já brincou? Pular de corda Você já brincou? De amarelinha, ciranda, cirandinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar Chicote queimado Quem foi que escondeu? Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Estátua Eu gostaria de brincar De ABC, abraço, beijo colado, 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 colado com você Atirei o pau no gato Atirei o pau no gato Colado, 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 colado com você Sim, vai! Ficou gostando mais barulho! Próximo Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Olha, te dou beijinho Ih, o, iu, iu, iu Ih, o, iu, iu, iu Olha, te dou o céu L, l, l L, l, l Olha, te dou o sol Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Olha, te dou o mar Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão, 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 mão Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão, 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 mão Mão, 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 mão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Me dá, me dá, me dá, me dá Olha te do beijinho, inhu, 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 inhu Olha te doe o céu, ao, 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 ao Olha te doe o mar, aaa, 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 aaa Minha vontade é arrancar o meu coração E coloca na sua mão Minha vontade é arrancar meu coração Minha vontade é dar meu coração Me colocar na sua mão Mão, 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 mão Mão, 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 mão Arroja Arroja Desse agora Desse agora Eu vou deixar Mas eu quero saber só O pessoal que tá